Tudo de novo Tudo de novo Vou pegar minha caneta, vou escrever tudo de novo Vou voar lá no alto, mas vou decair de novo Talvez o meu destino deve ser só mais um louco Memórias do passado permanecem mais um pouco Eu tô fudendo com a minha mente Roubei um avião pra sequestrar o presidente Gastei todo o dinheiro cravejando minhas correntes Madonna, sua inveja só quando as bala no pente Não quero mais voltar Sei muito bem quem tava correndo por mim lá Sei muito bem quem tava correndo por mim lá Tô no carril louco fazendo dinheiro Trancado no estúdio, rio de um ano inteiro Tem vezes que me percorro e não me conheço É lá do meu lado, sempre numerizo Perdido no tempo, me olho no espelho Voltar no passado só por um momento Correndo, voando, talvez ainda chego Naquele lugar que eu quero avançar Estou correndo atrás do meu sonho Vou ficar bem rico aos 23 Vou comprar tudo que eu posso Tudo de novo, vou pegar minha caneta Vou escrever tudo de novo Vou voar lá no alto, mas vou decair de novo Talvez o meu destino deve ser só mais um louco Memórias do passado permanecem mais um pouco Vou pegar minha caneta, vou escrever tudo de novo Vou voar lá no alto, mas vou decair de novo Talvez o meu destino deve ser só mais um louco Memórias do passado permanecem mais um pouco E daí Deus te abençoe Te amo, beijo da vossa e luz Deus te proteja e te livre de todo mal Em nome de Jesus, Deus te abençoe Tudo de novo, tudo de novo Tudo de novo, tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo